Ouvirão do Ipiranga as margens para a cidade De um povo heróico, um prado retomante E o sol da liberdade em raios fugidos E mora o céu da pátria nesse instante Se o pior é sagrado, de conseguimos conquistar com o nosso forte Em teu cérebro, ó liberdade Desafio o nosso peito, a própria morte Ó pátria amada, irmã da terra, salve, salve Brasil, um sonho imenso, um raio vivido De amor e de esperança a terra desce Sempre o famoso céu que sonha límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza Esbelo, esporte, pago e do colosso E o teu futuro esbelha essa grandeza Terra adorada Entre outras mil é estupra a sua pátria amada Dos filhos deste sol é bom Gentil, pátria amada Brasil E o teu futuro esbelha essa grandeza